Será que você está falando? Livana, veio atrás de mim. Eu só... Estava preocupada com você, Maqui. Você está machucado. Isso não é nada. Por favor, não faça isso. Eu pensei que estava preocupada comigo. Estou. Mas isso não quer dizer que você tem o direito de... Livana, mas você me ama o quanto eu amo. Já falamos sobre isso. Não podemos, Maqui. Não devemos. Somos de tribos diferentes. É proibido. Então não se preocupa comigo de verdade, Livana. Isso aqui... Isso aqui não é nada o quanto eu estou ferido por dentro. Se está sofrendo é por culpa sua. Já te disse que esqueça. Que me veja como amiga. É isso mesmo que você quer? Ser só minha amiga. Não te interessa o que eu quero. Tem coisas que estão acima do nosso desejo. Da nossa vontade. Tem. Tem mesmo. O amor. O amor, por exemplo. Fizeram meu papel. Para, solta. O amor, por favor. 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 O amor, por favor.